Fala pessoal, beleza, nesse vídeo eu vou mostrar como você iniciar o golpe, você dá muitos detalhes, tanto de joelho, como você tá, muitas pessoas, tipo, é até meio que errado, mas muitas pessoas começam, às vezes, o bolo de joelho, entendeu? Falar de, às vezes, evitar queda, alguma coisa assim, quando eu começo iniciante, certo? Mas, assim, eu vou dar algumas dicas pra você ter uma solução, pra não dar uma preocupação com o cara, também não ficar em situação complicada, quando você começa a iniciar o golpe, beleza? Então, você também vai ajudar, você está aqui na descrição, ó, primeira situação, muitas vezes, você começa aqui, o bolo de joelho, o bolo, a pressão, o bolo primeiro, o que eu gosto de definir aqui, pra o cara me dominar, ele vai ter que ir na minha perna, então, aí, ó, se eu tenho que fazer isso aqui, beleza, Beleza? Como, na situação, se eu tenho que ir na minha perna, é dois segundos pra ele, se eu tô aqui, eu vou mostrar a minha situação depois, e ele pega aqui na minha perna, e a chama aqui, ó, não é nada, só o cara me guarda, certo? Tem uma coisa lá que eu gosto, aí, você, bota o pé dominando na frente, eu gosto, eu não gosto de botar o dominando na frente, eu gosto de botar o dominando na frente, E, por exemplo, eu gosto de botar o dominando na frente, e, se eu tenho que pegar aqui, eu consigo enfinar, e ele se encrensicar, certo? Então, bom detalhe, chama essa posição, faz o pé dominando na manga, e na bola aqui dele, certo? Porque, também, ele consegue controlar, ao invés de tentar atacar lá, você, se funciona, quer que ele vai vir, ligar, chama ali, certo? É, igual a Aí vem o princípio Se você quiser atacar Muitas pessoas dizem Mas quando você quer fazer a pegada Eu vou chuminar, calça Aí pega uma calça E Pode ser na gola, pode ser na manga Mas daqui eu puxo o meu Acabou? Trabalho pra passar Se você usar essa pegada Eu quero que fique com Uma perna dele presa aqui Consegue trabalhar, certo? Então Bom detalhe Se você não Aquela pessoa não vai ser chamada de queda Se você não deu Se você não tem uma mão iluminada Menos um Se você procura isso Se você for querer vir aqui Se você está pegando aqui na gola Mas muitas vezes não tem nada Porque tipo É igual quando você está em pé Tem que ser uma na manga ou na gola Tem que ser um braço Tem que ser um braço Tem que ser um braço Daqui que ele vem com aquele braço Ó, ó, você tem que defender Agora se você tem essa cancha de desequilíbrio É mais forte, é mais difícil Quando eu fechar Já derrubou Então Quando eu chegar na função Ó, domina a mão Do mesmo lado da perna Você levantou Já não consegue atacar Aí você coloca Chamar Aí daqui mesmo Você chegou na guarda Certo Você coloca um jeito Você coloca um jeito na frente Você trabalha na guarda perna Certo? Ao outro lado sai Chamar na guarda Fechado Trabalhar nas páginas Sinalização Beleza? Então você vai precisar um detalhe Até a questão De postura Certo? Não ficar aqui Abaixado Pelo que ela vai fazer Depois do discurso Sempre aqui Postura Que eu não vou chegar Baixar a linha Desdiva aqui Na cabeça Se você chegar aqui Aqui ó É mais difícil Porque eu já sinto de vir assim Ó Entendeu? A postura Atrapalha aqui ó Pra que alguém chegue Ele sai Se eu fizer Eu já posso vir Eu mesmo Defender Aí vai dele Se ligar na perfeição também Entendeu? Esse é o ponto do joelho Ó Quando você vai começar aqui Que bom Pode passar Não vai ficar em pé Mas você vai ficar sentado Vai ficar aqui Aqui Porque ele vai ficar mais esperto Então é o mesmo princípio ó Trava mão E mão boa Certo? Porque nem você pega aqui Na pegada Por fim Vem aqui já Trava musa Certo? É apenas Aqui Beleza Certo? Não consegue controlar Mas Só aqui não existe Por quê? Ele já torna o dedo Pra mim Ok? Pegando assim Aqui ó Eu não consigo defender Passagem O que é tipo? Pra conseguir defender Passagem Efetiva Eu tenho que ter a mesma forma Como um quadril Vai treinando o joelho Como aqui Mostra os aqui ó Porque é cozinho Pode ser da joelha Certo? Mas tipo seu Se eu só fico pegado aqui É puxar e passar por mim A mulher fica livre Aí ele leva a chance De passar E muitas vezes vai passar Certo? Então aqui eu vou fazer o quê? É o princípio Uma mina uma Manga Certo? E o pé Tendo essa função Eu falei O cara já vim Pra um combate Eu já vim aqui ó Esses pés vivos Certo? Ou aqui na coxa Ou no quadril Porque eu consigo controlar O Alexandre ali Se eu deixo meu pé aqui Na guarda aberta Negativo Se eu jogar uma pressa Com o quadril Pra frente Eu não consigo defender Mas já fica vim No quadril Não tem a distância Pra que eu possa trabalhar Pra as mãos finalizadas Certo? Eu até falo com você Trabalhar sentado Essa forrada aqui Muita gente gosta Mas é muito Se você tiver com pegada de água Não existe Você tá aqui Que a gente vai começar Você pode pegar aqui Não consigo Se você ficar alistando É mais complicado Mas você tem que ganhar Um barra muito boa Certo? Mas calma Eu coloco Perfeito Eu vou olhar na guarda Sentado Pra qualquer vestido de passagem Conseguir descontar Certo? E já é mais difícil Tá? Não funciona Funciona Mas o cara tem que ir Ter um barril mais seguro Beleza? Então aí pessoal Mais duas dicas Se não você começar o O rolador sentado Pode no julho Beleza? Inscreve aí no canal Deixa o like E compartilha o vídeo Valeu! Vamos lá Vamos lá